Onde na cidade de Padre Paraíso, as forças de segurança, mesmo em meio à chuva, não mediram esforço para cumprir mandados expedidos pela justiça na manhã dessa sexta-feira. A chuva não atrapalha não, não atrapalha também a nossa equipe não, a equipe trabalha. Os repórteres Fantônio Pesso e Vitor Cui viajaram aproximadamente 100 quilômetros para acompanhar a informação, a reportagem está aí. Uma operação conjunta da Polícia Civil, Militar e Penal na cidade de Padre Paraíso cumpriu 11 ordens de busca e apreensão e uma de prisão. Três pessoas foram trazidas à delegacia suspeitas de envolvimento em crimes de tráfico de drogas e também um caso de estupro de vulnerável. A Polícia Civil conseguiu localizar, juntamente com a Polícia Militar, em uma casa, uma mala com drogas e também objetos utilizados para o tráfico de drogas. E a Polícia Militar conseguiu cumprir uma outra ordem de prisão contra um cidadão suspeito por crimes na cidade de Padre Paraíso. Ele estava foragido já há uma semana e o detalhe é que na semana passada, justamente quando a polícia tentava fazer a prisão desse cidadão, um policial morreu atropelado. Agora a PM conseguiu localizar esse cidadão que foi preso e também será apresentado à delegacia de Polícia Civil. Logo mais do MG Record, outros detalhes a respeito da Operação Work in Progress, ou seja, trabalho em andamento, porque a Polícia Civil e a Polícia Militar não param com a realização dessa ação que foi planejada durante 30 dias. Antônio Peço para o Balanço Geral. Antônio Peço para o Balanço Geral Obrigado.